Abrindo o ovo da Páscoa rosa do Caindarovo No vídeo de hoje a gente vai abrir o ovo da Páscoa do Kinder Ovo É o ovo rosa Esse ovo tem 150 gramas São várias peças de montar Vamos montar aqui Veio um unicórnio, gente Essa vez o Kinder Ovo caprichou, hein Vê se não é a coisa mais linda, gente Muito lindo, gente Olha